O Senhor é o pastor 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 O Oriente Médio O Senhor é o pastor 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 O Senhor O Senhor é o pastor O Senhor O Senhor é o pastor Aleluia Aleluia O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Vamos O Senhor 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 uma decisão, tirou a cerca e deixou todo tipo de animal invadir a sua plantação e acabar destruindo aquela vinha. Como a gente sempre comenta, por trás de cada história da Bíblia tem sempre o ensinamento de Deus. Esses acontecimentos, essas histórias do Antigo Testamento não são por acaso, Deus fala através de cada uma delas e já dá para a gente perceber que esse proprietário, esse senhor da vinha, ele num primeiro momento nós podemos pensar que seja Deus. Mas esse proprietário também pode ser cada um de nós. E essa vinha, esse cuidado com a vinha, são ou as coisas ou as pessoas que nós cuidamos. E o que aconteceu? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, Deus cuidou, preparou o povo do Antigo Testamento. Através de Abraão, a gente conhece a história de Abraão, o quanto que Deus chamou, cuidou, preparou Abraão e ele até disse, olha, a sua descendência será incontável. O tamanho da sua descendência, depois também com Moisés, tira o povo do Egito, leva para a Terra Prometida. Então Deus cuida daquele povo, acompanha, ou a história de Moisés diz que durante o dia uma nuvem acompanhava o povo e à noite uma coluna de fogo acompanhava o povo. Então sempre um sinal de que Deus estava presente, acompanhando a caminhada do povo, dando todo o suporte, todo o auxílio necessário. E aí, o que acontece? O homem esperava um fruto bom, uma uva boa. Ele gastou toda a sua energia, todo o seu trabalho, o seu empenho e no fim deu uva selvagem. A mesma coisa com Deus. Deus investiu tanto no povo de Israel, aqui quando fala assim, Ele escolheu as mudas da plantação a dedo. E foi isso que aconteceu, porque no Antigo Testamento nós temos o Egito, nós temos a Mesopotâmia, nós temos a Babilônia, nós temos os Assírios, os Fenícios, tantos povos do Antigo Testamento. Ele escolheu o povo de Israel. É esse povo que eu vou cuidar, é esse povo que eu vou acompanhar. É ali que vai acontecer uma numerosa descendência. É ali que eu vou construir o caminho da fé. Nós sabemos porquê. Os judeus eram os únicos a acreditarem que Deus é um só. Enquanto que todos esses outros povos que eu citei, acreditavam em vários deuses, em várias divindades. Então Deus viu ali uma vinha que Ele poderia produzir e que com certeza daria um bom fruto, uma boa uva. Mas a primeira leitura diz assim, deu uva selvagem. Tanta energia, tanto empenho para a uva selvagem. A mesma coisa, já ligando com o Evangelho. Deus enviou o seu próprio filho, o Evangelho fala isso, que no determinado momento o proprietário mandou o próprio filho e disseram, é o filho, vamos matar e ficar com toda a herança. Então aqui está dada a resposta. Cuidou tanto, mas deu uva selvagem. Quer dizer, Deus preparou tanto o povo de Israel, preparou tanto o povo judeu para acolher a sua palavra, acolher o seu próprio filho e ele foi morto ou foi rejeitado. E aí entra a questão, como eu dizia, não só é uma história que fala de Deus, mas pode também falar de nós. Porque nós também, nós também gastamos energia com muita coisa. Pensa assim, como que um pai e uma mãe gastam energia com filho e com filha? É energia para criar. Criança da trabalho, criar uma personalidade, gerar, desenvolver um ser humano é trabalhoso. E aí o pai, a mãe, coloca na escola e tem que comprar material e tem que comprar comida e tem que comprar roupa e trabalhar muito para dar conta de tudo isso. É uma energia enorme que se deposita em cima daquela criança. E de repente, 14, 15 anos, aquele filho, aquela filha, se perde nas drogas. Ou então, outros tantos, quando uma pessoa fica idosa. Interessante isso também. Os nossos pais gastam energia conosco e quando eles ficam idosos, muitos abandonam os pais. Como o Papa Francisco costuma dizer, a gente vive a cultura do descartável. E a gente quer eliminar da nossa vida, colocar para fora, colocar para longe. E isso também acontece na comunidade. Olha a energia que a gente gasta para construir uma comunidade, para fazer uma comunidade. Só Deus sabe esses cinco anos que eu passei aqui para fazer essa comunidade caminhar. Que energia que a gente gasta. Eu nem posso dizer que eu perdi os cabelos, porque desde que eu entrei no seminário o cabelo já vem caindo. Tudo a gente tem uma energia. Gasta, consome a vida. E aí quando a gente vê que a coisa não é ou a coisa não vai, ou a coisa não dá como nós queremos, como aquele homem, nós queremos baixar a cerca e deixar os animais destruírem tudo. Então, isto é próprio do ser humano. Mas não é de Deus. Lembram-se que nós já estamos dois finais de semana ouvindo aquelas passagens da primeira leitura. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. É a minha conduta que não está certa ou é a vossa conduta que não está certa? Já faz dois finais de semana que nós estamos escutando isso. E agora a primeira leitura diz assim, a fruta não foi aquilo que esperava. Nós nos empenhamos, colocamos toda a nossa energia naquilo e não deu certo. Abaixa a cerca e quer que tudo se acabe, quer que tudo se destrua. Infelizmente, nós temos casos assim. Claro que cada família tem uma história, tem o seu porquê, mas quantos e quantos pais que não chegam a dizer ao filho que está perdido nas drogas vai embora, não queremos mais você dentro de casa. Quantos que chegam ao ponto de expulsar. Quantos também que são de perder completamente a paciência com os mais idosos. e a gente vê até agressão física praticada pela própria família. Porque a gente gasta uma energia naquilo. Gasta energia no filho, gasta energia no cuidado com o idoso e de repente não é, não dá aquilo que a gente quer, porque muitas vezes aquele que se perdeu nas drogas é difícil de recuperar. Aquele que está idoso vai ficar cada dia mais frágil. É a realidade da natureza. E a nossa tendência é ir perdendo a paciência, é ir colocando de lado, é ir colocando longe. Como o Senhor, os meus pensamentos não são assim, os meus caminhos não são assim e a minha conduta não é assim. Por isso que no Evangelho a história termina de uma maneira diferente. É bem diferente a conclusão do Evangelho. No final, até sugerem, sugerem para o Senhor, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos. Prestar atenção, quem foi que deu essa resposta para Jesus? Os sacerdotes e os anciãos do povo. É como se a gente dissesse, sacerdotes é como se fosse hoje o bispo, o padre e o diácono. E os anciãos do povo? As pessoas mais idosas da comunidade. estão falando de nós. Nós sugerimos para Jesus matar de modo violento esses perversos. Mais uma vez aparece o nosso modo humano de resolver as coisas. É baixar a cerca, deixar boiada passar e acabar com tudo. A cerca e destruir, não sobrar nada. esse é o jeito humano. E a gente está cansado de ver. Vimos isso na política, os doidos da política, estamos vendo em Israel por questão de religião, tudo isso é o nosso modo. Alguns mais equilibrados, outros menos equilibrados, mas isso é o reflexo do ser humano. o ser humano abaixa a cerca e o ser humano vai para a confusão. É o nosso modo, olha lá, de novo, mandar matar de modo violento esses perversos. Além de matar, a gente julga também. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não leram a Bíblia? Vocês não leram as Sagradas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra principal. É a linguagem do Salmo, a linguagem da Bíblia, essa pedra rejeitada é o próprio Jesus. Então, o Cristo foi rejeitado, mas ele tornou-se a pedra principal, ou seja, ele se tornou o caminho da salvação. Olha, que Jesus, vocês não leram a Bíblia? Nós passamos o mês de setembro inteiro falando, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, reza a Bíblia, primeira coisa que Jesus disse para nós, vocês não leram a Bíblia? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra principal, ou seja, o Cristo se tornou a nossa referência de vida. Nessa semana passada, nós já falamos disso, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu. Então, nós não podemos dizer que somos judeus e partir para a guerra, nós não podemos dizer que somos cristãos e partir para a violência, não é o caminho do Cristo, não é o caminho do Salvador, e por isso ele nos lembra, o Senhor, o proprietário, entregou a vinha na mão dos empregados, proprietário, é o próprio Deus, e os empregados, talvez a palavra não é tão boa, empregado, funcionário, talvez melhor os servos, nós somos servos do Senhor, somos servos do Senhor, nossa senhora usou de maneira esplêndida essa frase, eis aqui a serva do Senhor, somos os servos do Senhor, e ele entregou a vinha aos cuidados dos seus servos, o que que é a vinha? já falei, é o filho, é a filha, é o idoso, é a comunidade, ou seja, todos nós aqui recebemos de Deus, a vinha dele, para a gente cuidar, nós recebemos a vinha dele, nós cuidamos, os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, as pessoas da nossa família não são propriedade nossa, são de Deus, a comunidade, igreja, não é propriedade nossa, é de Deus, ele entregou para a gente cuidar, o proprietário entrega a vinha para os funcionários cuidar, e quando chega a hora, ele pede o fruto, cadê o fruto? E tão triste porque os funcionários não querem, não querem entregar nem a vinha, e não querem entregar nem os frutos, é quando a gente toma posse, toma posse do filho, toma posse das pessoas da família, toma posse da comunidade, toma posse das coisas, e a gente se sente dono, e nós não somos donos de nada, o Senhor é o Criador do céu e da terra, ele é o Senhor de tudo e de todos, nós somos apenas cuidadores da vinha, daquilo que ele entregou em nossas mãos, e ele pede o fruto, quais são os frutos que nós temos para oferecer para Deus? Os frutos são todas as coisas que nós aprendemos de Jesus, São Paulo faz até uma listinha que o Senhor espera de nós, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo isso é virtude, isso vem de Cristo, porque Cristo é o verdadeiro, ele é a verdade, Cristo é para nós o maior exemplo de respeito, interagia com todas as religiões, interagia com todo tipo de gente, Cristo é para nós o sinal da justiça, ele é a medida, ele nos ensina o que é a justiça, amável, o maior ícone do amor é a cruz, é o Cristo crucificado, ele é honroso, o respeito a nossa liberdade, então, tudo, todos os frutos que nós podemos dar, vem de Jesus Cristo, por isso que ele fala novamente, a pedra que foi rejeitada é o Cristo, ele é para nós, o motivo de todo fruto, nós não temos posse de nada, nós não geramos nada, mas é o Cristo que gera frutos em nós, intimidade com Jesus, mais geramos os frutos de Jesus, e quando a gente não tem intimidade com Jesus, aí prevalece o nosso instinto, vamos matar, vamos de forma violenta, vamos com esses perversos, abaixa a cerca, destrói tudo, quando a gente não tem Cristo, é esse o caminho que a gente escolhe, então recuperemos a consciência, Deus é o Senhor da vinha, nós somos apenas os cuidadores dessa vinha, e os frutos que nós vamos entregar para Deus, não vem de nós, mas vem do Cristo, vem do Filho de Deus, e para que esse fruto venha, o Cristo precisa estar dentro de nós, precisamos absorver a vida de Cristo dentro de nós, aí, nós de fato, teremos bons frutos, não uva selvagem, mas nós teremos uma fruta boa, saborosa, para entregar diante do Senhor, deixemos os nossos impulsos falarem mais alto, deixemos Cristo falar em nossa vida, acolhemos o Cristo e manifestemos os frutos de Cristo em nossa vida. Santo, 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 santo ao Senhor, Deus do universo, o céu e a terra Proclamam a vossa glória Santo, santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Rosana no alto céu Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Rosana, Rosana no alto céu Rosana, Rosana no alto céu Santo, santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Rosana no alto céu Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas ocidentas Derramando sobre elas o vosso Espírito Santo A vida em que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Ficai nossa oferenda, ó Senhor Nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente A paixão do pão Que a paixão tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou carne-se em suas mãos Deu graças novamente E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Faze isto em memória de mim Eis o mistério da fé Cada vez que comemos este mal O devemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vinda Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Importante ressaltar Que a primeira leitura fala que O homem decidiu destruir a vinha Deus, apesar do povo judeu Não ter dado o fruto Que Deus esperava Deus nunca abandonou o povo judeu E quando ele mandou o próprio Jesus O filho foi morto Mesmo assim Deus nunca abandonou Agora Com todos os nossos pecados Nossas fraquezas Com tudo que a gente vai E às vezes não cuidamos bem Da vinha do Senhor Mas Deus continua Nos amando Cada dia Que a gente possa corresponder A esse amor A essa confiança Que ele tem por nós Nos tornando Cada vez mais Semelhantes Ao seu próprio filho Rezemos Como o Senhor mesmo Nos ensinou Ai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Ou com o nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salva Vem no poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dai-nos Segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre com vós O amor de Cristo Nos ouvindo O pecado do mundo Tem de verdade O peiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de verdade O peiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dizemos 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 A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal. Eis aqui o motivo de toda a verdade, justiça, amor, honra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal. Quando quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus, rico em misericórdia. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor entregou a sua vinha em nossas mãos. Tem coisas e pessoas que Ele colocou aos nossos cuidados. E um dia, nós temos que mostrar os frutos desse cuidado. Nos inspirando sempre em Jesus, ida em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.